O expediente começa cedo nos postos de gasolina. Às 6 horas da manhã, Ivanice já estava trabalhando. Ela largou o emprego de doméstica e se encontrou na função de frentista. E não pense que este trabalho tem características mais masculinas. É que hoje em dia as mulheres, assim, os postos não são só os homens, né? As mulheres estão à frente, é muito bom. Diva também parece gostar da profissão que escolheu. Aliás, ela está no ramo há 10 anos. A gente trabalha bastante, mas é bom, gostoso, gratificante. Mas as duas colegas não estão muito atentas ao calendário. Sabia que hoje é o dia do frentista? Não, sinceramente não. Neste outro posto, Luiz Henrique espera que alguém se lembre de parabenizá-lo. É, não recebi muitos não, mas espero em Deus que vai receber sim. Esses profissionais atendem dezenas de pessoas todos os dias. E muitas vezes não tem o trabalho reconhecido. As pessoas no corre-corre do dia-a-dia nem percebem aqueles que colaboram para que a rotina continue influindo. É o caso do frentista. Rodrigo veio abastecer e também ficou sabendo da data pela nossa reportagem. A gente, às vezes, não percebe muitas coisas, né? Tem muitas coisas que a gente não percebe. A gente só quer abastecer e quer ir embora, né? Com pressa. É sempre assim. Mas hoje merece parar e dar um parabéns. Merece, merece. Merece, merece. Merece. Merece.